O que é a geometria plana? E passando pelo ponto P, eu traço paralelas a cada um dos lados do triângulo. E aí com isso eu monto uma figura que fica bem parecida com isso daqui. Em particular eu vou ter esses três triângulos e aí considero que eu conheça as áreas desses três triângulos. Minha pergunta é quanto vale a área do triângulo todo, a área do triângulo ABC. Tá bom? Antes de começar a resolver, vale a pena a gente lembrar que se eu tomo um triângulo qualquer, se eu tenho um triângulo qualquer, e traço uma paralela a qualquer um dos lados desse triângulo, Então se eu pegar uma paralela a essa daqui, por exemplo, o triângulo que fica aqui é semelhante ao triângulo original. Não está muito paralela, mas de qualquer jeito finge que é paralela e aí o triângulo resultante vai ser semelhante ao original. E na verdade eu posso usar isso várias vezes para mostrar com muita facilidade que esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse triângulo, vai ser semelhante a esse triângulo, vai ser semelhante ao triângulo todo. E isso vai ser bastante importante aí. Como é que eu vou fazer para encontrar a área do triângulo todo? Bom, o que vale, por enquanto, é o seguinte, esse triângulo de área 1 é semelhante a esse triângulo de área 4. E a razão de semelhança ao quadrado vai ser igual à razão entre as áreas. Ou seja, se eu quiser saber a razão de semelhança, o que é a razão de semelhança? É quanto vale essa medida aqui sobre essa medida aqui. Por exemplo, eu pego dois lados homólogos, esse sobre esse vai ser a razão de semelhança dos triângulos. Mas o que eu sei é que x sobre y ao quadrado é igual à razão entre as áreas. E a razão entre as áreas é 1 para 4. Ou seja, com muita facilidade, você descobre que esse y aqui é o dobro de x, ou seja, aqui é 2x. Distrai a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter x dividido por y igual a 1 sobre 2. E usando exatamente a mesma argumentação, você vai ter que a razão entre essa área e essa vai ser o quadrado da razão entre esses dois lados. Mas 9 é 3 ao quadrado, portanto isso aqui é 1x, esse pedacinho aqui vai ser 3x. E agora você usa o fato de você estar com um monte de paralelogramos ali. Se esse tamanho mede x, isso aqui é um paralelogramo, né? Então aqui também é x. E como isso daqui também é um paralelogramo, aqui mede 3x, aqui 3x. Lembrando agora o que eu falei no começo, esse triângulo pequenininho vai ser semelhante ao triângulo todo. Qual vai ser a razão de semelhança? x para 1, 3, 6x. 1 para 6. Então a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão de 1 para 6. Ou seja, se essa área vale 1, a área do triângulo todo vai ser 6 ao quadrado igual a 36. Tá bom? Bom, aproveitando que a gente está tomando ponto no interior de triângulo, vamos ver um outro exercício também bastante interessante que fala de uma propriedade legal que é a seguinte. Se eu tenho um triângulo ABC equilátero, tá? Peguei um triângulo ABC equilátero. E eu, dentro do triângulo equilátero, eu escolho um ponto P qualquer, não importa onde eu escolho esse ponto P dentro do triângulo, tá? Eu vou, junto com vocês, provar que a soma das distâncias de P até cada um dos lados é sempre a mesma, não importa qual o ponto P que eu tenha pego, tá certo? Isso é um teorema e é bastante interessante aí, porque, em princípio, parece que como o triângulo é equilátero, você conhece ângulo, conhece lado, conhece um monte de coisa, parece que você consegue calcular essas distâncias e aí você vai fazer as contas e chegar a essa conclusão. Mas a solução que a gente vai dar, ela é fora do que a gente estava esperado, fora do esperado, porque a gente vai usar exatamente a área, que é o assunto que a gente está trabalhando aí, tá bom? Então, vamos olhar para esse ponto aqui. E aqui já está um ponto tomado, tá? Mas eu poderia apagar isso aqui, agora eu vou fazer isso com outro ponto, tá certo? Eu quero mostrar que esse tamanhozinho, mais esse tamanhozinho, mais esse tamanhozinho dá constante, tá? E aí, bom, quanto dá, né? Como é que eu vou conseguir chegar a um valor para essa soma, tá? E como o ponto P não precisa ser esse, pode ser qualquer um, tá? Uma dica, uma roubadinha que a gente vai dar é a seguinte, eu posso pegar esse ponto P e ir aproximando cada vez mais aqui do ponto A, tá certo? Se eu aproximar ele cada vez mais do ponto A até ele ficar no próprio ponto A, tá? A distância até esse lado vai zerar, a distância até esse lado vai zerar, e a distância até o último lado vai ser a altura, tá? Então, assim, mesmo sem... Se eu quisesse só calcular essa soma, tá? Bastaria eu calcular a altura do triângulo equilátero, e eu conseguiria a resposta sem resolver o problema. Então, a gente vai fazer resolvendo aí usando área, tá bom? Então, eu vou, na verdade, mostrar que a soma dessas três é igual, a soma das três distâncias ali é igual à altura. Bom, como que eu vou fazer isso? Simples. Como eu já tinha falado que eu ia usar área, tá? Então, basta eu dividir esse triângulo aqui, o triângulo equilátero. Esse lado aqui é L, vou chamar isso aqui de Azinho. Tá? Essa área aqui, ó, vai ser L vezes Azinho sobre 2. Certo? Ligando daqui pra cá, Bom, isso aqui também é L, né? Tá? Isso aqui eu vou chamar de Czinho. Essa área aqui vai ser L vezes Czinho sobre 2. E a última, vou chamar isso aqui de Bzinho, a última vai ser esse lado é L, o triângulo equilátero, vezes Bzinho sobre 2. Mas, se eu somar essa área toda com essa área toda, com essa área toda, eu tenho a área do triângulo, do triângulo equilátero, tá? Que é o lado vezes a altura sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a L vezes a altura sobre 2. Tá? Agora, é só a questão de você perceber que tem L multiplicando todo mundo, portanto, eu posso dividir toda a expressão por L, tá? Também está todo mundo dividido por 2, então eu posso multiplicar a expressão toda por 2. E no final, eu vou ficar só com A mais C mais B mais B mais C igual H. Onde H é a altura do triângulo equilátero que a gente começou aí. Tá bom? Até a próxima. Tchau.